Eu quero falar do fruto do Espírito mais uma vez, duas semanas atrás falamos sobre domínio próprio, semana passada falamos de paciência e hoje eu quero falar de mais um fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5.22, que diz que o fruto do Espírito é paz, é domínio próprio, é paciência e é também alegria. Uma pergunta, você é uma pessoa alegre? Você é mal encarado irmão? Tem cara de fome? É irmão, só de manhã pastor, quando eu acordo, quando eu acordo sem tomar café, papai, nenhum cachorro chega perto, como é que você é? Eu soube de um pastor que ele pregava com a mão no bolso assim, no terno, sabe? Porque meus irmãos, com a mão no bolso, aí um dia ele estava precisando comprar um terno com urgência lá para ir em uma determinada situação, aí ele viu na promoção um terno, só ele não reparou que aquele terno era terno de enterrar defunto. Então, é um terno que ele não tem bolso, sabe? É só assim, aquela... É um terno que bota no defunto para enterrar ele bonitinho, mas não tem bolso, não tem nada, porque não precisa de bolso para onde ele vai, né, querido? Quem está sendo enterrado não precisa de bolso nenhum. Então, você tem as costurazinhas assim, bota no defunto e enterra o camarada. Aí ele comprou, e aí ele ficava tentando e não tinha bolso, e ele pregando e com agonia danada. Eu acho que com a gente acontece igualzinho. Como assim, pastor? É, a gente muitas vezes, querido, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente fica perdido, porque a gente não sabe o que fazer com o que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes, a gente não sabe o que fazer com o que Deus coloca nas mãos. A gente não sabe onde colocar, a gente não sabe o que fazer, a gente fica perdidinho. Por exemplo, você podia estar cheio de alegria hoje, porque você está aqui. Vai, pastor, vim aqui, está achando que é isso tudo? Ué, pergunta para o cara que está lá numa UTI, se não é isso tudo. Pergunta para quem está lá, numa fila de transplante agora, cheio de tubo no nariz, na boca, na orelha, tudo. Se está aqui na UTI, pode ser que está muito alegre. É, você está dando gargalhada. Estou aqui, estou aqui. Estou aqui, para estar feliz da vida. Você era para estar feliz da vida, pelo privilégio de conhecer a Deus. Se é que você conhece a Deus, você deveria estar feliz da vida, por conhecer a Deus. Como assim, pastor? Eu conheço a Deus, mas tem tanta luta na minha vida, que também não dá para ficar rindo, rindo, rindo. Deixa eu te falar uma coisa. A vida diz que Deus nos supe em tudo. A vida diz que Deus é a resposta para tudo. A vida diz que Deus está no controle. que Ele sabe de cada detalhe da sua vida, que Ele sabe de cada fio de cabelo que cai na sua cabeça. Então, se você tem Deus, você não precisa duvidar de mais nada. Você não precisa desistir de mais nada. Você poderia estar agradecendo a Deus o fato de ser membro dessa igreja. Uma igreja abençoada. Uma igreja que tem feito diferença. Uma igreja que tem transformado o coração de tanta gente. Uma igreja que hoje tem um pavilhão em Bangu, com 98 presos, todos eles convertidos. E param para assistir o programa de televisão dessa igreja. Isso é parte disso. Domingo passado, nós tivemos aqui um culto missionário. Quando foi feito o apelo, quem queria ser missionário, o que aconteceu aqui no domingo de manhã e de noite? Quem estava aqui no domingo de manhã e de noite? Você que não veio aqui no domingo de manhã e de noite, deixa eu te falar uma coisa. Onde você estava? Você tem que ver o que Deus tem feito aqui. Meu Deus do céu, eu fico chorando. Eu choro de manhã, choro de tarde, choro de noite. Eu não posso chorar, porque não dá. Você vê o apelo, aí vem aqui os decididos. Aí depois vem o apelo aqui para quem quer missões, quem quer viver para o reino, quem quer se doar para o reino. Aí, lá tinha bastante gente, aqui tinha uma multidão. De manhã e de noite, o coração missionário aflorando na igreja. A paixão por vidas aflorando na igreja. Eu encontrei com um pastor hoje, ele falou para mim assim, cara, encontrei com uma ovelha sua, cara. Falei, mas o que foi, meu irmão? Conta aí. Ele falou, rapaz, encontrei com uma ovelha sua lá no shopping, no Via Parque. Ela falou o seguinte, que ela começou a almoçar e aí ela fez uma oração, sozinha. Aí uma pessoa perguntou, o que você está fazendo? Ela falou assim, que naquela hora, Deus falou com ela. Está vendo aí? É a sua chance. O pastor não falou que você ia ter uma chance essa semana? Aí o que ela fez? Eu estou orando, mas eu gostaria mesmo de orar com você. Posso orar? Orar. Agora, todo mundo da empresa senta naquele mesão e ora todo mundo junto. Gente que comia que nem cavalo, que nem vaca. Baixa e come. Agora agradece a Deus, o pasto verdejante. Mudou, mudou muita coisa. Não mudou pouca coisa não, mudou tudo. Mudou tudo. Reconhecer que é de Deus que vem, é muita coisa. Meus amados irmãos, alegria. Tinha um velhinho de bengala, né? Curvado. E o velhinho sorridente. E o camarada jovem. Falando assim, não dá nem para entender. Esse velhinho feliz desse jeito, com essa bengala toda encurvadinha. Aí o velhinho falou para ele assim, Meu querido, eu prefiro ser um velho morto, um velho vivo, do que um jovem morto. Falou a verdade. Estou velhinho, estou de bengala, mas estou vivo. Estou vendo um pássaro, estou vendo uma árvore, estou vendo uma folha ao vento. Queridos, como existem pessoas de mal com a vida. Como existem pessoas que dizem que amam a Deus, mas estão sempre mal-humorados. Estão sempre assim, não tem pavinho mais. Nervosinho, parece um pitbull. E às vezes, é um doce, doce. Mas não toca naquele assunto não, aquele assunto não. Aquele assunto dispara um demônio. Enquanto trata do dia a dia, está tudo bem. Mas se tocar naquele assunto, às vezes o assunto é a família. Pô, tua mãe veio aqui, falou isso e tal. Não vem falar da minha mãe, não. Ah, porque o teu cunhado e tal. E meu cunhado? Então, tem assunto que é proibido. Você é assim? Você é uma pessoa tensa para certas coisas? Você é uma pessoa assim, com a cara meio fechada para certas coisas? Você é uma pessoa que gosta de se trancar na sua caixa? Você chega em casa, se não tiver ninguém para falar um boa noite, você agradece a Deus. Ai que bom, não tem que falar boa noite para ninguém, porque eu não quero dar boa noite. Eu não quero dar boa noite, eu quero entrar para o meu quarto, tomar meu banho. E aí, quando a gente age assim, a gente multiplica o cansaço. A gente multiplica a fadiga, porque quando o emocional da gente está arrebentado, o corpo sente. Você não tem força para mais nada, quando você decide acreditar que você está arrebentado. Ai, que desgraça, estou morto de cansado. Aí ele já fala assim, estou morto de cansado. Ninguém está morto. Se fosse morto, eu não estava falando. Mas quando ele fala, estou morto de cansado, de alguma maneira ele fala assim, eu tenho que viver como um morto agora. Eu tenho que demonstrar que eu estou morto. Queridos irmãos, como existem pessoas de mal com a vida. Por quê? Algumas razões. Vê se você se encaixa numa delas aí. Primeiro, dores não tratadas. Dores não tratadas. Tratamento que o teu pai te deu. Tratamento que a tua mãe te deu. Um bullying da família. Uma situação que você viveu no trabalho. Uma situação que você viveu com um namorado. Que o namorado desprezou você. Deu em cima da sua melhor amiga. Aquelas coisas que acontecem. E tudo isso magoa, chateia. E eu não estou aqui para dizer que você não tem direito de estar chateado com isso. Eu só estou dizendo que você não tem o direito. É de permanecer chateado com isso. Quando isso rouba a essência da alegria que Deus tem para você. Se o senhor não acha inteligente. É eu transformar a minha dor na minha identidade. Eu tenho que transformar a minha dor na minha experiência. Para não vivê-la novamente. Gente, quem está me entendendo? Preciso repetir? Eu não posso transformar a minha dor na minha identidade. Eu sou o dolorido. Não. Eu tenho que pegar a minha dor e transformar em um aprendizado. Para que não viva aquela dor de novo. Senão eu caio no mesmo buraco de novo. E tem menina burra que cai no mesmo buraco de novo. Tem uma aptidão para arrumar um homem ruim. Uma aptidão para arrumar um homem preguiçoso. Homem que não vale nada. Homem que trai mulher. Nossa vida. Mas tem mulher que tem um potencial. Um imã para gente ruim que é uma desgraça. Pastor, agora arrumei um namorado. Faz o que é na vida. Atualmente não está fazendo nada não. Mas não é culpa dele não, pastor. Não é culpa dele não. Ah é? Não é culpa dele não. Mas ele está estudando? Também não, pastor. Mas não é culpa dele não, pastor. Está ajudando a mãe dele? Não, pastor. Mas não é culpa dele não, pastor. É minha culpa, meu filho. É minha. É minha. Sou eu o culpado desse miserável ser um preguiçoso e assistir tartaruga ninja a tarde inteira. Gente, dores não tratadas. Segunda coisa que faz gente ficar de mal com a vida. Sentimento de rejeição causado ou não. Pastor, sentimento de rejeição causado ou não? Sim, tem gente que tem o sentimento de rejeição que ele criou. Talvez porque ele é pobre ou talvez porque não gosta da orelha dele ou talvez porque não gosta do cabelo dele ou talvez porque não gosta da família dele ou talvez porque não estudou no colégio que ele gostaria. Eu não sei. Eu não sei. Criou um sistema próprio de dizer. Eu sou rejeitado. Tem coisa que é causada. Foi rejeitado mesmo. E tem coisa que a gente gera. Eu conheço menina linda que se acha feia. Eu falei, meu Deus do céu, minha filha. Você não tem espelho, não? Você é uma moça bonita. Acredita em você. Você não é a mulher mais linda do mundo. Ela também não precisa. Tem um monte de gente muito feia que você está feliz da vida. Tem um monte de mulher aí. Olha, que não tem o seu potencial. Está feliz da vida, minha filha. Está lá, bonitona, malhando na academia. Está lá, energizando a musculatura. Está feliz da vida. Está se cuidando. Você não se entregou. Por quê? Porque você não acredita na sua beleza. E você tem a sua beleza. Todo homem tem uma beleza. Toda mulher tem uma beleza. Tem alguns que tem que procurar com mais detalhes. Mas ele tem que acreditar. Existe essa beleza, meu irmão. Então, querido. Sentimento de rejeição. Qualquer homem pode se alegrar. Pois pode se relacionar com Deus. E Deus não rejeita ninguém. Deus tem o amor incontido. Incomensurável por você. Então, se alguém te rejeitou. Deus não te rejeitou. E Deus pode mostrar para você o quanto você tem valor. Significado. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Olha que coisa linda. Você é a menina dos olhos de Deus. A menina. A coisa mais linda. A mais preciosa. O detalhe do olho. Porque o olho é um brancão, né? Vem um brancão. Aí no meio tem aquela calota ali. Aí tem a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Coisa linda. Coisa tremenda. A Bíblia diz que Deus tem uma paixão por você. Que não pode ser destruída por nada. Diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Aí lá em Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo vai dizer. Nem a profundidade. Nem a morte. Nada. Vai nos separar. Pastor, mas eu estou longe de Deus. Está longe porque você decidiu não amar a Deus. Porque Deus vai te amar apesar de você ser do jeito que você é. Nem o seu pecado tira o amor de Deus de você. Ele pode não concordar com você. Mas continua te amando. Um filho. Eu não concordo com o que ele faz. Mas eu não parei de amar meu filho. Eu posso até dar uma palmada no meu filho. Falar. Oh, você não está errado e tal. Mas eu amo meu filho. Eu dei uma palmada nele lá. Pequenininho lá. Para ele não botar a mão. Num negócio perigoso lá no fogão. E não se queimar. Por amor. Eu não dei uma palmada no meu mundo dele lá. Ele pequenininho lá. Porque eu queria machucar meu filho. Não. Muito pelo contrário. Eu queria protegê-lo de uma panela de água quente. Cair em cima dele. Sim ou não? Então é melhor ele lembrar da minha palmada. Não botar a mão no negócio. Que vai queimar ele todinho. Meus amados irmãos. Quer ver uma terceira coisa. Que muita gente fica de mal com a vida. É por causa do seu espírito competitivo. Espírito competitivo. Esse negócio é terrível, gente. O que é o espírito competitivo? Competitivo. É o seguinte. Não basta eu ter uma coisa boa. Eu tenho que ter uma melhor que a do outro. Tem gente que está de mal com a vida. Não porque o carro dele não é bom. Ou a casa dele não é boa. Ou a comida que ele come não é boa. Ou porque a roupa que ele usa não é confortável. É porque tem um primo na família. Que é um desgraçado. Que gosta de mostrar tudo que tem. E ele fala. Meu primo está com mais do que eu. Ou então tem alguém no trabalho dele. Que foi promovido duas vezes. E ele foi uma só. Então ele agora compete com aquele cara. O cara é amigo dele. Gosta dele. Tem um tempão que joga bola com ele. Não dá lençol nele. Podia ter dado. Não deu. Para não humilhar ele. Mas ele não quer saber. Ele está com competição. Tem gente que compete o tempo inteiro. O que importa para ele. Não é o que ele tem. Não é o que ele conseguiu. Não é o que ele conquistou. É o que o outro tem. Conquistou. É melhor que o meu. E o pior de tudo. Que o competitivo. Ele sempre acha que a grama do outro. É mais verde que a dele. Sempre ele acha que o outro está em uma situação melhor que a dele. Ah, tadinho. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe dos problemas do outro. Não sabe das lutas do outro. Não sabe as dores do outro. Todo mundo tem suas lutas. Seus problemas. Suas rejeições. Muitos foram abandonados. Muitos choraram de noite no quarto. Choraram ali sozinhos. Choraram. Olhavam para o espelho. E a lágrima não parava de descer. Se sentindo desprezados. E gente bonita. Gente boa. Gente inteligente. Queridos irmãos. Espírito competitivo. Mas tem uma quarta coisa que faz a gente. Se sentir de mal com a vida. É a gente fazer o que a gente não gosta. Como tem gente fazendo as coisas por obrigação. Ou por coação. Trabalha com a família. Porque a família exigiu. Faz uma faculdade. Porque pediram. Queria seguir uma carreira. Mas alguém falou assim. Não dá dinheiro não. E aí ele faz uma outra coisa. Que ele acha que dá dinheiro. Mas que não tem nada a ver com ele. Como é horrível fazer isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas com alegria. Toda vez que você vai fazer alguma coisa. Aquilo só terá toda a potencialidade. Que pode ter. Se você tiver uma coisa. Empurrando aquilo. Eu estou falando de motivação. Motivação. Vem da palavra motor. Motivação. Não tem motivação. Quem não vive um espírito de alegria. Motivação. Eu estou alegre. Eu vou chegar lá. Eu posso. Olha o que diz o provérbio. Capítulo 15. No versículo 13. O coração alegre. Aformosei o rosto. Mas com a tristeza do coração. O espírito se abate. Você já viu uma mulher linda e feia? Eu já vi. Uma vez eu fui fazer uma visita. Num apartamento chiquerésimo aqui da Barra. Muito rico o apartamento. Muito lindo o apartamento. E quando eu cheguei lá. Eu conheci. Uma senhora. Uma jovem senhora. Que mulher bonita. Muito bonita. Que mulher feia. Muito feia. Você olhava para aquela pessoa. Os traços de beleza. Estavam ali. Porque a natureza fez. Mas os traços de feiura. De abatimento. De angústia. Estavam ali. Porque a vida fez. Você via frustração no olhar. Você via um olhar. Sem brilho. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz. Um rapaz bonito. Podia ser um modelo o cara. Bonito o rapaz. Mas a droga tinha roubado dele. A expressão de vida. Abatido. Sem sentido a vida. Pegou um monte de mulher. Aprontou com tudo. No final. Tinha nenhuma. E duro. Duro. Curtiu. 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 E agora. Só curte no Facebook. Mais nada. Curtiu. Só. Tem mais nada para ele curtir. Tão duro que está. Queridos irmãos. Provérbios 17.22. Diz. O coração alegre. É bom remédio. O coração alegre. É bom remédio. Mas o espírito abatido. Faz secar os ossos. Gente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Provérbios 17.22. O coração alegre. É bom remédio. Você já viu aquele filme. Baseado em fatos reais. Em que um médico. Juntou um grupo de médicos. E eles se vestiam de palhaço. Para consultar as crianças. E as crianças começavam a sorrir. E brincar. E a recuperação. Naquele setor. Foi infinitamente melhor. Do que todos os hospitais dos Estados Unidos. Você lembra desse filme? Por quê? Porque a alegria da criança. Repercutia. No seu tratamento. O sorrir. O espírito de fé. Saiu uma pesquisa há pouco tempo agora. Falando o seguinte. Que a religião. A fé. Ajuda na restauração de doenças. Uma pesquisa profunda. Mostrando. Que gente que tem fé. O remédio é ativado. O tratamento é ativado. O processo cirúrgico é ativado. O pós-operatório é ativado. Repercute em tudo. No organismo da pessoa. O espírito de fé. A motivação. Nós tivemos uma irmã aqui na igreja. Que ela tinha um câncer. Mas pensa num câncer daquele. Para matar a pessoa mesmo. Em um mês. Olha. Era um câncer assim. Terrível. Mas meus irmãos. Que espírito de alegria e fé. Aquela irmã querida tinha. A irmã Armindo. Muitos aqui conheceram a Armindo. Um espírito de fé. De alegria profundo. O que aconteceu? Cinco anos de vida. Em cinco anos de vida. Ela reorganizou a vida da família toda. Em cinco anos. Ela botou quem estava sem falar com quem. Para falar de novo. Em cinco anos. Ela foi lá. Fiz uma viagem. Com a família. Para fora do Brasil. Então. Em cinco anos. Ela estruturou a vida dela. Organizou. Faleceu. Mas ganhou uma igreja de cinco anos. E eu me lembro claramente. Um dia. Que eu fui visitá-la. E ela falou. Pastor. Eu estou indo para o hospital. Então. Eu vou te visitar no hospital. Eu te encontro lá. Ela ia fazer uma consulta. Quando ela entrou. Para falar com o médico. O médico disse isso. Cinco anos antes. Fala assim. Eu pensei que você não voltava para essa consulta. O médico foi claro com ela. Eu pensei que você não voltava para essa consulta. Mas cinco anos. Se foram. Queridos. Tiago 5.13 diz. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe qual é o problema? É que quando você está triste. Você até ora. Senhor. Manda. Senhor. Um milagre. Meu pai. Mas você não aproveita os momentos bons da sua vida. Para criar. Energia acumulada nas suas baterias emocionais. Você aprendeu a ser tão reclamão. Que no momento bom da sua vida. Você está com as coisas boas. Está tudo caminhando. Tem problema. Como todo mundo. Mas nada tão sério. E você não se alega. Não canta louvores. Não se motiva. Não celebra. Não faz um patati patatá. Um parabéns para você. Sei lá o que. Com as crianças em casa. Você não faz uma festinha. Aniversário do cachorro. Aí volta o cachorro com. Chapéuzinho. Né. Com borrachinha. Para todo mundo rir um pouco. Vamos rir um pouco. Vamos celebrar. Eu dou a gargalhada todo dia. Eu dou a risada todo dia. Não tem um dia que eu não dou a risada. Todo dia. Eu faço uma palhaçada com a minha empregada. Faço uma palhaçada com o meu cachorro. Faço uma palhaçada com um papagaio de casa. Faço uma palhaçada às vezes com a minha mulher deste. E com ela também. Todo dia. Sabe por quê? Porque você não pode perder o oportuno de uma piada. Porque a vida. Também reserva assaltos. A vida também reserva. Informações ruins. Mas se a tua bateria está carregada. Com alegria. Alegria. Motivação. Esperança em Deus. Ah querido. Quando vem o dia ruim. Só baixa um pouquinho a bateria. Mas a bateria estava tão carregada. Que eu consigo ligar meu celular e falar com o céu de novo. Quem está me entendendo? Então dá um sorriso aí. Estou entendendo. Estou entendendo. Meus amados irmãos. A igreja tem que ser o lugar do quebrantamento. Não é? A Bíblia não diz isso. Mas de forma quase que antagônica. Para quem não entende. A Bíblia diz que você precisa estar na igreja. Porque é o lugar da alegria na terra. E a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende. O que acontece no céu? Qual o termo que ele usa? Quando um pecador se arrepende. No céu. Há um cerimonial solene. É isso? Quando um pecador se arrepende. No céu. Acontece. Um momento de gratidão. É isso que a Bíblia diz? Quando um pecador se arrepende. No céu. Há um momento. De oração de mandadas dos anjos. Irmão. A Bíblia diz assim. Que há uma festa no céu. Por um pecador que se arrepende. É festa. E no grego festa é festa. Festa. Por mais profundo que seja. Essa interpretação que eu vou te dar. Festa ali no grego é festa. É. Uhul. É grito. É pulo. É dizer valeu. Que bom. Queridos irmãos. Porque a alegria bíblica. Não é. O tipo. De alegria do mundo. É que a gente pode. Mesmo no meio das lutas da vida. Manter a alegria. Porque a alegria do mundo. Está circunscrita. A circunstância. A alegria do mundo. É se o entretenimento chegou. É se a peça chegou. É se o dinheiro chegou. É se a saúde chegou. É se o beijo chegou. É se o abraço chegou. É se o meu projeto deu certinho. Do jeito que eu planejei. Então nesse momento. A gente tem alegria. Mas a alegria que vem de Deus. Não. Porque ela não é motivada. Simplesmente. Pela circunstância. Ela é motivada. Pela minha crença. A minha dificuldade de hoje. Ela não pode dizer para mim assim. É. Deu errado. Não. Ela está dizendo assim. Aprender um jeito de não fazer. Mas você pode fazer bem melhor da próxima. A alegria que vem de Deus. Quando você perde 100 mil reais. Num projeto. Você em vez de ficar botando mais dinheiro lá. Botando mais dinheiro lá. Botando mais dinheiro lá. Para botar dinheiro fora. Você não é burro. Você fala assim. Opa. Estou botando dinheiro fora aqui. Então calma aí. Deixa eu botar a cabeça para pensar. Se tem algum projeto melhor que esse. E de repente. Até com o que você aprendeu daquele projeto. Você bota um outro projeto. Que em vez de ganhar os 100. Você vai ganhar. É 300. É 400 mil. Por quê? Porque você botou foco para o lado certo. Mas tem gente que não. É tão pessimista. Que quando aposta a sua vida numa porqueira. Morre ali. Meus queridos irmãos. O Zeca Pagodinho. Com todo respeito ao profeta Zeca. Ele canta uma coisa. Que é o sistema de vida de muita gente. Mas não pode ser. Ele canta. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Irmão. Deixa a vida me levar. Não. Deixa o Espírito me levar. Espírito. Leva eu. E para onde o Espírito Santo te conduzir. Você pode ter certeza. Que se tiver a luta. Tudo bem. Mas vai ter vitória. Vai ter milagre. Vai ter a mão de Deus. Um dia. Quiseram proibir o apóstolo Paulo. De ir até Jerusalém. Você vê isso lá. Em Êxodo. Capítulo. Em Atos. Capítulo 20 e 21. E ele está querendo ir para lá. Aí o pessoal fala assim. Não vai não. Que vão te pegar lá. Ele fala assim. O que vocês estão falando para mim. Querendo me proibir. De ir para onde o Espírito está me conduzindo. Eu não sei o que me espera. Só sei que lá. Me esperam prisões. Mas ligado eu pelo Espírito. Para lá irei. A convicção de Paulo. É de que ligado pelo Espírito. Vale a pena ir. Até quando tem uma prisão pelo caminho. E foram essas prisões. De o apóstolo Paulo. Que produziram os melhores ensinos que nós temos. As melhores cartas que nós temos do apóstolo Paulo. Foram cartas das prisões que ele viveu. Foram na prisão. Que ele teve tempo para orar. Pensar. Receber de Deus. E escrever as palavras que nutrem a nossa vida. Meus queridos irmãos. A alegria do cristão. É pautada em descansar em Deus. A alegria do cristão está pautada na sua convicção. De quem é o seu Deus. A alegria do cristão. Está pautada na convicção. De que se tudo é errado. Eu recomeço. Mas eu recomeço com Deus. Como se obtém essa alegria divina. Lucas capítulo 2. Versículo 10. Diz assim. O anjo porém lhes disse. Não temais. Eis aqui vos trago. Boa nova de grande alegria. Que será para todo o povo. Jesus está chegando. Os anjos do Senhor apareceram e anunciaram. Que havia uma boa nova que produziria grande alegria. Ele está falando de quê? De um sistema de seguro de saúde. Ele está falando de quê? De uma forma de ganhar dinheiro. Ele está falando de quê? Ele está falando de um lugar para morar. De um condomínio. Um alfa. Alfa céu. Não. Ele está dizendo. Que Jesus é a boa nova que produz alegria. Pastor. Me dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo disso. Eu fui numa casa. Poderosé. Muito linda. Muito linda. Cheguei lá. O marido da mulher. Parecia assim. Dois estranhos. Parecia que eles nunca tinham se visto. Parecia que eles não tinham filhos. Parecia que eles nunca tinham falado uma coisa boa para o outro. Parecia que eles nunca tinham vivido um momento bom. Eles não conseguiam analisar assim e ver uma coisa boa na relação deles. Uma guerra. E eu pude pensar. Quanta pobreza no meio de tanta riqueza. Mas eu também fui na casa de uma família. Numa favela lá da Ilha do Governador. Onde eu fazia trabalho social e evangelístico todo domingo à tarde. E eu entrei numa casa. Que o chão. Era um chão assim. De terra abatida. E tinha uns caquinhos de azulejo. Que a pessoa foi jogando ali. E amassou ali. Mas é muito simples. A mesinha. A cadeirinha e tal. Os copos. Eram aqueles copos de cristal em basa. Né? Gelé de mal cortou em basa. Não é que tinha? Aí vinha aquele copinho assim. E tomava café ali. Mas a criancinha vinha. Puf. Pulava no colo do pai. A mulher falando comigo. E abraçada com o marido. O marido foi pedir um negócio. Falava assim. Amor. Você pode tal, tal, tal? Amor. Você pode tal, tal, tal? Amor. E aí eu pensei. Quanta riqueza. No meio de tanta pobreza. Não é o barraco. Ou a mansão. Que vai definir a riqueza. É a alegria que a gente tem. Para não perder a motivação. Diante de um fracasso. Porque vitória não é um fim. Vitória é o meio. Eu não tenho vitória. Estou garantido. Não. Amanhã tem outro problema. Motivação. Vitória, na verdade. É você não perder a motivação. De fracasso em fracasso. Entre um fracasso e outro. Eu não perdi a motivação. Quando vem o fracasso. Eu luto por cima dele. Venço. E vou em frente. Quando tiver um outro. Eu supero de novo. É ir de fracasso em fracasso. Sem perder a motivação. Sabe quem disse isso? Winston Churchill. Premier britânico. Prêmio Nobel. Um grande estadista. Um homem que foi fundamental. Para a história da humanidade. Queridos. Hoje. Se o Espírito Santo. É a presença de Jesus na terra. Só tem um jeito. Você tem a alegria. É você ter o fruto. Do Espírito. Mas quem tem o fruto do Espírito? Quem vem à igreja? Não. Quem tem o fruto do Espírito? Quem foi batizado na igreja? Não. Quem tem o fruto do Espírito? Quem? Quem tem o Espírito do fruto. Ah, eu quero ter paciência. Mas não quer o Espírito Santo? Desiste. Ah, eu quero ter domínio próprio. Sem ter o Espírito Santo? Desiste. Ah, eu quero ter alegria. Motivada porque eu sou uma pessoa alegre. Eu sou motivado. Eu sou brincalhão. Aqui, ó. Você pode ser muito brincalhão. Mas uma burduada na vida. Arrouba tudo de você. Se você não tiver um Deus. Que faz com que a alegria brote de dentro de você. E não o que você está vivendo. Sim ou não? Acorda. Você não é Superman. Você não é Mulher Maravilha. Você não é Homem de Ferro. Você não é a Jane do Tarzan. Você é um ser humano. Que Deus ama profundamente. Que Deus tem um caminhão de alegria para botar na sua vida. Agora, Deus não tem compromisso com uma vida cheia de vitórias do jeito que você quer o tempo inteiro. Não. Deus tem compromisso com a alegria independente da vida que você vai viver. Deus tem compromisso com a motivação independente do momento. Que Ele disse. No mundo tem as aflições. Mas Ele te garantiu. Mas tem de bom ânimo, hein. Eu venci o mundo. Eu estou com vocês. Ele falou. Ó, fica comigo que eu brindo de tudo. Pastor, ontem te assaltou. Você deve estar em pecado. Não. Não. Estou. Não. Não. Peco. Não peco. Peco. Sou humano. Eu simplesmente estou num mundo perdido. E Deus me deu a oportunidade ontem. De viver na pele que vive o meu povo. A minha cidade. Porque a gente ouve falar que aconteceu na Avenida das Américas uma coisa. Mas parece que está longe de você. Nós estamos de um jeito que acontece no vizinho. Mas parece que não vai chegar em você. A gente está meio desacreditado. A gente está meio insensível. Então, ontem, eu vivi a mesma coisa que o meu povo, minha gente, o povo carioca está vivendo. E ontem, eu tive que dar uma resposta para isso. E a minha resposta foi, primeiro, entregar o que o cara queria levar. Não vou bancar super-homem. Segunda coisa. Eu decidi amar mais ainda a minha cidade violenta. E fazer algo mais forte ainda para mudar a história da minha cidade. Eu vou responder com alegria e motivação que vem do Senhor. E para fazer isso, não é só pensar, não. Você tem que verbalizar. Eu declarei. Pastor, você declarou. Eu declarei. Eu declarei. Pastor, mas qual a importância disso? Tudo. Tudo. A Bíblia diz, se quanto a boca confessar-lhes que Jesus Cristo é o Senhor, tu serás salvo, se com a tua boca confessa-lhes. Deus espera uma manifestação da tua boca. Deus criou o mundo como? E disse, Deus, haja luz e houve luz. É a boca. É a palavra. A Bíblia diz que Jesus é o mundo. Mas como é que Ele foi chamado? Ele foi chamado de palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós. João, capítulo 1. Então, querido, a palavra é a coisa mais forte que você tem na sua vida. A sua declaração de confiança em Deus. Pastor, mas eu nem estava sentindo muito aquilo não. Mas eu declarei. Eu declarei. E aí, aquilo que você verbaliza, parece que vai assim e volta. E pau em você. Parece que você fala. E aquilo volta assim, com uma reverberação. Do Espírito Santo. Vem e fala assim. Você falou. Segundo você disse, assim será. Pau. Nessa noite. Eu quero perguntar. Você é mal-humorado? Você é nervosa demais? Ah, pastor. Você fala isso. Porque você não lembra. Que ela me traiu. Ele me traiu. Ele mentiu. Ele fez assim. Ela gritou. Ela falou que a minha mãe é feia. Ah, ele disse que eu sou vagabunda. Tem uns homens que quando estão com raiva. Falar que ela é palhaçada. Desse enfiar uma estopa na boca. Era o melhor que eu fazia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você vai viver do que aconteceu de errado. Ou você vai ter alegria para fazer um novo momento. Mais alegre para vocês. Tem gente aqui. Tem dinheiro. Tem oportunidade. Pelo amor de Deus. Poxa. Tem gente aí. Felizinha. Com um saco de pipoca. Você tem condição de chegar ali. Pegar um cineminha. Os dois ali. Depois. Comer pipoquinha lá dentro. E depois. Ir aqui na praia. Comer um cachorro quente. Que seja. Coisa simples. E falar. Poxa. Que bom a gente estar junto aqui. Tem pouco a gente não faz isso. Meu Deus do céu. São coisas pequenas. Que fazem a diferença. Você tem condição para isso. Não precisa ser milionário para isso não. Pelo amor de Deus. Mas não. Mas não. Só deixa as coisas ruins dominarem. O assunto. A pauta ruim. É que fica na agenda da gente. Pastor. Aconteceu um negócio aqui na igreja. Um dia desse o senhor não falou para mim. Aconteceu um negócio assim. O senhor não deve ter gostado. É. Não gostei não. O senhor achou que não foi de Deus? Achei não. Tenho certeza que não foi de Deus. Total certeza. Deus já tinha me avisado. E aí? O senhor está muito abatido? Eu abatido? Nossa. É brincadeira. Irmão. Se eu for me abater toda vez que eu tiver uma situação que não foi a melhor. Eu morro. Eu não. Eu vou me apegar às coisas boas que estão acontecendo. Para fazer um novo momento ali melhor do que de ontem. Quem estava aqui domingo, de manhã, de noite na igreja, sabe o que eu estou falando. Meu Deus. O que Deus fez aqui? Quantas decisões para Cristo e por missões. Quanta alegria na igreja. A minha pergunta é o seguinte. O que Deus é na sua vida? Baixa só um pouquinho, gente. O que Deus é para você? Sabe por quê? Porque o tempo está passando. Jesus está voltando. Um monte de problema está no teu caminho, está no meu. Porque os problemas não avisam quando vão chegar. Mas se Deus é a nossa fonte, é a nossa colheita, é a nossa abundância, é a nossa bateria carregada. Irmão, é o seguinte. Pode vir o que for. Nós estamos juntos, nós vamos para cima. Nós vamos atropelar. Nós vamos arrebentar. E nós não vamos desistir. Não vamos desistir da vida, do casamento, da família. Não vamos desistir de um filho drogado. Não vamos desistir de pagar uma conta que parece impagável. Não vamos desistir de fechar uma empresa porqueira e se tornar o maior empresário do Rio de Janeiro. Milionário para poder abençoar o reino de Deus. Nós não vamos desistir. Porque Deus pode abençoar qualquer um aqui. Se for para o louvor da glória dele. Não para o louvor do seu umbigo. Seu umbigo fedido às vezes. Um umbigo feio. Feio. Porque você só pensa em você. Não. Você quer o quê? Você quer a bênção de Deus para quê? Para honrar o nome dele? Para todo mundo ver que a glória dele está na sua vida? Querido, você não vai levar dessa vida o que você conquista. Você não vai levar dessa vida as escrituras dos imóveis que você tem. Você vai levar dessa vida o que você fez para Deus. Você vai levar dessa vida o que você fez para mudar a vida das pessoas. Você vai levar dessa vida as alegrias que você gerou. Então para levar alegria. Tem alegria. Você tem que declarar. Eu sou uma pessoa alegre. Fala assim. Eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa alegre. Pelo amor de Deus. Eu sou uma pessoa alegre. Eu tenho Jesus. Eu tenho a fonte. Eu tenho a colheita. Eu tenho a abundância. Eu tenho o milagre na minha vida. Eu tenho Jesus. Mas talvez você diga. Pastor, eu ainda não tenho Jesus. Eu ainda não me entreguei para Ele mesmo não. Eu até gosto de vir aqui e tal. Da música, do louvor, da palavra. Mas eu não me entreguei para Jesus. Eu não me rendi a Ele. Ah, pode ter acontecido isso com você. Então eu queria agora te desafiar a entregar a Jesus a sua vida. Você quer isso agora? Você quer se curvar diante dEle? E convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida? Então você vai curvar a sua cabeça agora. E vai repetir uma breve oração. Ninguém precisa ouvir. Você falando com Deus. Diga assim. Santo Deus. Eu quero Jesus como rei da minha vida. Eu te peço perdão por achar que em algum momento. Alguma outra coisa. Me traria a alegria da vida. Eu já vi que não é assim. Eu já vi que é Jesus. O caminho. A verdade. A vida. E a alegria. Por isso que Ele disse. A minha alegria. Ninguém volatirará. João 16, 22. Santo Deus. Muda a minha história. Eu me rendo a Ti. Escreve o meu nome no livro da salvação. Faz da minha vida o Teu plano. Em nome de Jesus. Amém.